Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minhaança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Correndo em Tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Levante as Tuas mãos aos céus Declare o Seu amor Me amas Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Ter uma olhada no Senhor Eu venho a Ti Como um filho que Te ama Eu venho a Ti Senhor, Senhor Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Correndo em Tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Eu sou o Senhor em Ti Vivo só pra Ti Tu és a minha herança, meu Pai Urugui só pra Ti É o Senhor em Ti Erro que eu sou o Senhor em Ti E essa é a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, minha herança Só pra minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou para Ti Vivo só pra sempre Pai Não consigo ir além do Teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é um espelho Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar Por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chora este homem com pé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar Cuida Vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Se nas águas tu passares E no nome do Senhor o hino de vitória E no nome do Senhor o hino de vitória E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus desta terra Tu és o Rei deste povo És o Senhor da nação Tu és a luz deste mundo Espírito só para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és o Senhor da nação É como o nosso Deus Vem alto, diga! Ligue! É como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quanto é grande? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quanto é grande? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém 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 É como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém É como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém É como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quanto é grande? Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Oh, acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Vão acontecer aqui Oh, sim, Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Mas o amanhã Virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não, 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 não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser aprovado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Meu Deus proverá, Ele proverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus proverá, Deus proverá Ele proverá, Ele proverá Meu Deus proverá Meu Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o céu me faz reenxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha voltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Ele proverá Deus proverá Mesmo o céu me faz reenxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha voltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Ele proverá Deus proverá Mesmo o céu me faz reenxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Ele proverá Eu não vivo pelo que eu vejo Eu vivo pela fé Vivo pela fé Ele proverá Ele proverá Ele proverá Ele proverá Ele proverá Eu sei Aleluia 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 Ele proverá 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 Debaixo de suas asas Tu me escondes Escundo o inquebrável Põe em mim Não temo mal Algum nadar Me espanta Eles caem ao meu lado Mas eu não Eu sei que enviará Os Teus anjos pra lutar Os Teus anjos pra lutar Me guardarão do falso leão Me livrará do mal Não há o que temer Eu clamo em Jesus Ouve a minha voz E me responde Que eu não expulsou Não há o que temer Não há o que temer Não há o que temer Os Teus anjos pra lutar Os Teus anjos pra lutar Me guardarão do falso leão Me livrará do mal Eu sei que enviará Eu sei que enviará Não há o que temer 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 E me responde que eu não estou só E eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Então não Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que ruja o verão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o trono De justiça E que a terra estremeça Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Sobre nós Sobre a tua igreja E que ruja o leão 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 E que a terra estremeça E que ruja o leão E que a terra estremeça E que ruja o leão 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 Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a poder A graça tem esperança Estou em Deus, grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a poder A nossa fé está no nosso Deus Grande Deus e os céus fechados se abram Teu reino vem a poder A nossa fé está no nosso Deus A nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a poder A nossa fé está no nosso Deus A nossa fé está no nosso Deus A pedaço de A pedaço de És adorado entre nós Estou desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me custar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Em breve Jesus Jesus no céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Acontecerá Jesú 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 Mas a igreja será fechada Com risas e olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Aleluia! Ele vem, Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, então levante as suas mãos E adore porque Ele vem buscar a sua igreja Ele vem, Ele vem, Ele vem A igreja será fechada Nós iremos para lá Então levante as suas mãos E diga, diga, diga Mas a igreja será fechada O céu seré fechada Mas a igreja será renocada Não pisca de olhos adobrecida Yeshua, 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 o Messias aguardado, Ele vem me buscar, Ele vem, Ele vem, Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar O que é 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 Me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir E os choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora E quando tudo só piora E ninguém me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos Me declare É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz Porque sempre está E fica em paz É que a tua presença me faz Na tempestade está E ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que eu vou ficar Contigo eu sei que eu vou ficar Amém, Jesus Contigo eu sei que vou ficar Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Devo amar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Pode dizer isso Quando tudo perante o Senhor estiver E tudo você Ele controla Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Maravilhas Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitará Seu imenso poder Te fará socorrer Quando tudo Deixares no altar O Senhor O Senhor O Senhor Este pé E todo Do teu ser Ele Controla Só então Que o Senhor tem poder Quando tudo chaves Nós podemos levantar a mão lá no céu e glorificar Ele Sem orares, porém, sem o teu coração Ver a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Quando tudo deixares no altar Diga isso Que o Senhor estiver E todo o teu ser Ele contorra Só em tal mar de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Escute Quando tudo perante o Senhor E o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar E o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar E o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar E o Senhor tem poder Se for de Deus E o Senhor tem poder Glória a Deus 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 Me esvazio de mim mesmo Pra me encontrar contigo Abro mão dos meus anseios Pra me achegar a ti Aqui é o seu lugar Aqui é o teu lugar Nosso lugar secreto Aqui é o seu lugar Aqui é o meu lugar Nosso lugar secreto O seu amor é melhor Que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha O seu amor é melhor Que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Me esvazio de mim mesmo Pra me encontrar contigo Abro mão dos meus anseios Pra me achegar a ti Aqui é o seu lugar Aqui é o meu lugar Nosso lugar secreto Aqui é o seu lugar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Nosso lugar secreto Seu amor é melhor que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Seu amor é melhor que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha 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 Nós queremos ver Tua glória Invocamos Vem sobre nós Vem sobre nós Nós queremos ver Tua glória Invocamos Vem sobre nós Nós queremos ver Tua glória Invocamos Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Seu amor é melhor que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Pela fenda da rocha Seu amor é melhor que a vida É como chama que arde em mim Então permita que eu te veja Pela fenda da rocha Seu amor é melhor que a vida Seu amor é melhor que a vida länger Oh, oh, oh No formos da rocha F$! Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro Antes de eu começar A minha obra A minha obra O ventre da sua mãe A sua história Eu já tinha escrito Do filho Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero E o desespero Toma conta Do seu coração Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Não O controle Não Eu não perdi O controle Não Eu não Eu não Perdi O controle A sua história JÁ ESTAVA ESCRITA Eu não Perdi O controle Não Eu não Perdi O controle Não Eu não Perdi O controle Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim que vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 E eu não perdi, eu compro o fim, não Ah, eu não perdi Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Deram uma cruz pra ele, estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, não, 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 não Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Mas eu não perdi Eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Aleluia Levante as suas mãos se você confia nos propósitos de Deus para a sua história Aleluia Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu carro Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor pra mim E o seu melhor está por rir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu confio em Ti Eu confio em Ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Joga os seus braços pra ele como uma criança Nós estamos aqui no seu colo, pai Nós não entendemos muitas coisas Mas nós confiamos naquele que é poderoso Pra fazer infinitamente mais A dor é grande Mas a confiança É maior do que a dor Confiamos em Ti, Senhor Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim